O que tá piscando, então se tá piscando é porque tá gravando, então salve galera do meu canal Belezinha, estamos começando aqui mais um videozão, então simbora moleque, olha aí galera Sigo até o capacete aqui, vocês verão o tamanho de bichonho, caralho Estão passando aqui no parque eólico, não me lembro da onde é, desculpa aí galera Mas como falei no último video né, vídeo anterior, cardzinha aí em cima como sempre Quando chegasse no parque eólico aí começa a mostrar outro video né, começa outro video aí pra vocês Então família, se é novo que chegou aqui por acaso, já sabe né, se inscreve no canal pra não perder os próximos videos Ativa aquele velho sininho Ativa aquele velho sininho aí pra receber as notificações Deixa o joinha, aquele velho joinha pra tá divulgando nossos videos aí pra mais pessoas que não são inscritas É, de acordo com os dados do meu canal, 88% do público que assiste meus videos não é inscrito Então galera, não custa nada não, chega lá, se inscreve Você não vai pagar imposto, você não vai pagar taxa, é só se inscrever, é de graça Fortalece o amigão, vai aí É, segue nossa página parceira né, que é a FC Underline HD Motovlog no Instagram Lá você fica por dentro de conteúdos exclusivos, parceiro Igor Carlos lá, tá sempre postando o arroba Igor Carlos Morro Pintado galera, é eólica de Morro Pintado E segue o meu Instagram pessoal né, que é o arroba alissonderlinehdmotovlog E lá também a gente tá postando tudo em primeira mão E é isso aí galera, segue o bagulho, se inscreve no canal do meu nome aí, Alfredo Araújo Alfredão aí ó, que tá sempre com nós aí nas guerras, nas lutas né Chamou nós pro passeio, nós abraça e vai pai É nóis E vamos render conteúdo, meu irmão Eu nunca tinha passado tão próximo, tão próximo, sério mesmo De um ventiladorzinho desse aí Ventiladorzinho, os caras que trabalham com a áula, que devem tá agora com os olhos sangrando E os ouvidos, tem ouvido isso Não, mas sério, esses cataventos aí né De perto véi, isso é gigante meu irmão, isso é gigante demais, olha aí Olha só É porque a GoPro, ela afasta tudo A GoPro infelizmente ela afasta tudo Vocês não vão ter noção do tamanho véi, que é isso aqui É gigante demais Viu, aquela ali acabou a pilha, ó Aquela ali acabou a pilha, não tá rodando não Aí, caraca viado O marzão ali embaixo Só pra explicar quem não assistiu o último vídeo A gente tá andando paralelo com o mar, viu família É, numa próxima oportunidade aí eu vou estar mostrando a vocês aí Ó, o mar tá lá embaixo, é porque não Opa O marzão tá lá embaixo, não é o Fredo? Eita, já rodamos 62km desde que saímos do posto Eita, poxa, que eu abasteci E é isso aí, família Aqui é só os parques eólicos Parque eólico Carcara 1 Começando a ver dunas ali Provavelmente a gente tá começando a chegar perto da praia Deixa eu ver quanto tempo tá aqui já o vídeo 4 minutos Tá suave, papai Não sei se talvez agora vai dar pra ver um Ia passar a sexta na moto agora Isso fácil Não sei se agora vai tá dando pra ver o mar melhor O parque eólico Carcara 1 aí Quem entra aqui Deve ter autorização que tem portões, né? Aí Agora deu, viu família Agora deu pra ver o marzão mesmo Uma areia branca Tem uma praia linda, viu doido Meu Deus do céu Desculpe outras praias aí, vai Mas esse mar, vai Olha a cor Parece aquele mar do Caribe Não, não, volta Porque a gente vai voltar por aqui, vai voltar lá pelo outro lado Olha pra gente tá parando pra tirar umas fotos, né? Mas isso mesmo, vai Olha só Tô tenta ficar em pé aqui Olha aí Um marzão aí, muito doido Meu, vai A natureza é a que Deus nos deu, meu irmão Esse é a recompensa das viagens Aí vocês Sobem numa moto Roda cento e poucos quilômetros Não sei o que Não sei o que Olha aí Olha a recompensa Olha pra frente, né? Que a recompensa, às vezes A gente olha a recompensa E bate em frente com o carro, né? Aí a recompensa acaba Aí sem leiro, família A areia branca tá de parabéns Muito bonita praia Muito bonita mesmo O que eu tô percebendo é que não tá ventando tanto por aqui, ó As árvores bem paradinhas, tá? Apesar dos cataventos Apesar dos cataventos Tá agirando até bom aí, né? Porque também na altura que eles estão aí Cozerne, bói É, é grupo Neo Energia É Cozerne, ó Se você tá assistindo a gente aqui de fora do RN Cozerne Cozerne é a companhia de energia elétrica do RN Aquela é da Neo Energia Essa aqui, né? Não Essa aqui é da... Deixa eu ver Iber... Drola É, Iberdrola Então deve ser Alguns Alguns ventinhos desse aí Deve ser Alguns cataventos desse Deve ser da Neo Energia O grupo na Energia, né? Que é da Cozerne E alguns Desse Hidreola aí Sei lá o que Xiii, meu irmão Tá top demais aqui A visão daqui de trás, né? Olha aí Caraca, zão Cê é louco, mano Galera, não estranhe muito, não Eu fico parecendo um menino Quando ganho um presente, né? Quando tô viajando, né? Porque, véi Cês não tem noção Da sensação que eu sinto Batendo a mão no meu peito Como se você estivesse vendo Quando eu viajo, véi Viajar é mara demais É top demais Vamos lá Caralho, cuzão Vamos ver quanto tempo tá aqui Sete minutos Então vamos de clipe I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch Your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals Up in my brain All of a sudden I don't look at anything The same way Gotta build up of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me Well then baby I have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we can Hey guys I'm passing here From the factory That produces the pieces You can see When we're We're going to go That's why we're going to go 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 Tinha nem o que fazer não Aqui é a fábrica né De Dos ventiladorzinhos aí Da aerogerador Pronto galera O homem aqui agora me corrigiu Aerogerador Aí ó Assim o guinchozinho ali né Show de bola Os aerogeradores aí galera Aí ó Aerogerador Eu chamando de ventilador Eu dizendo ventilador Aerogerador O nome do negócio Saca só Família Fechar a viseira aqui Porque senão está pegando É muito vento Parque eólico aí E a praia zonal Lá do outro lado Só Vista top Só agradecer a Deus aí Por mais Aí Ponta do mel Usina Não sei o que lá Passar aqui Meu nariz Desculpa aí Que vai entrar o vento Aí ó Aqui é Solar É a tecnologia É pura aqui Viu É eólica De um lado Energia solar Do outro Placazinha aí Solar E aqui ó Marzão Caralho Arregação Arregaçado Viu Arregaçado É eólica Bela vista Meu irmão Tem eólica Pujada de carro Aqui ainda dá acesso A Serra do Mel Pela estrada de barro Doze minutos Família Eu vou dar uma paradinha Por aqui Não Já que a gente vai entrar aqui na areia Acho que a gente vai tirar foto Não sei Deixa eu ver aqui Não galera Eu vou desligar aqui a GoPro E eu vou ver se eu tiro uma foto com ela também Pega isso Chama aí o quadro E aí galera Não sei como é que vai estar o vento aí Mas voltando aqui Pra encerrar o vídeo aqui Conheci Conheci essa imagem aqui Top Lá no fundo O mar Marzão lá no fundo Pra encerrar o vídeo Então aguarda aí os próximos E é nóis Tamo junto Valeu Falou E fuji Agora que a peleja pra tirar uma foto de todo mundo A Serra já desenrolou Um pedestal ali Tris pezinha É E aí tá a galera aqui Isso aqui é doidão Isso é doido mesmo A nossa guia E as motocas Tá pegando um vento da bexiga Mas Deu pra pegar tudo aí Menos pés É É nóis galera Tamo Tamo junto Ele tá tomando Aí galera Que vicha top A gente conseguiu aí Olha aí Olha aí O nosso parceiro E as redes sociais Que tá na descrição É nóis Tamo junto Falou 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.